Olá, o Gazeta Entrevista está de volta, como nós falamos, conversa do terceiro bloco, é com ninguém menos que Francimar Bodão, prazer recebê-lo aqui, Bodão. Bom, você vai organizar um evento que é o primeiro evento internacional de MMA, é isso? É verdade. Quando que acontece esse evento, Bodão? Dia 7 de fevereiro. 7 de fevereiro? É, dia 7 de fevereiro o Acre vai estar recebendo aí bastante atletas, atletas dos Estados Unidos, dois americanos vão estar aqui lutando nesse evento, vai estar um ex-UFC, né, também vai estar lutando nesse evento, um grande lutador do Peru e outro da Venezuela e um da Bolívia. Então vai ter bastante lutadores aqui internacionais, fora a outra turma que está vindo, né, de Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, está vindo uma galera muito forte. Por que o MMA cresceu tanto? O que ele trouxe de novidade, hein, Bodão? Eu acho que ficou mais profissional, né, as pessoas que começaram a trabalhar nos eventos, tipo o UFC, eu acho que o UFC foi um, acho não, é um grande responsável por isso, pela parte de mídia, pela parte de mostrar o evento pro mundo e profissionalizar mais os lutadores, né, tipo, há 10 anos, há 20 anos atrás, era um antigo vale tudo, né, e depois que passou o seu MMA, a diferença do que é o MMA, que é Mix Macho, eu acho, que é, que são a mistura de artes marciais, mas com regras. Então, colocaram regras, colocaram tempo de luta diferente, enfim, isso aí ajudou muito a divulgar, a aumentar, né, esse público tão grande que só cresce hoje amante do MMA. Porque as pessoas perceberam o seguinte, né, pelo que você está falando, a coisa pode ser violenta, mas há método, há regras, e ela é violenta porque trata-se de luta. É, de um esporte de contato, né. Exatamente. Então, assim, acho que a adesão, ela se deve a isso também, né, as pessoas, além da questão da saúde, né, as pessoas buscam muito isso também. Com certeza, o praticante de, o professor, né, o cara que é formado hoje, o lutador que para de lutar, que parou ali de lutar, com certeza ele vai montar uma academia e vai trabalhar com várias faixatárias de idade, né, de adultos, crianças, adolescentes na academia dele, e o MMA é para todas as faixatárias. Você vê o cara com 80 anos lá fazendo luta de MMA, você vê criancinhas com 5 anos de idade fazendo MMA, então, isso nos Estados Unidos é muito normal. E eu estou puxando isso aqui para o nosso estado, estou puxando isso aqui para o Brasil, e, claro, primeiro tem que vir aqui para o Acre, né, que é a minha cidade. Então, eu estou trazendo isso também, que é uma novidade muito boa. Você quer criar essa cultura aqui também, né. Com certeza. Bom, Bodão, em relação especificamente a esse evento, que acontece dia 7 de fevereiro, no Maison Borges, não é isso? Aham. Bom, há quanto tempo você vem planejando esse evento? Você conseguiu patrocinadores, ou você está custeando tudo isso? Como é que está isso aí? A princípio, não. A princípio, já tem alguns patrocinadores já apoiando, mas eu preciso de mais, né. É um evento muito grande e, com certeza, as pessoas que entraram nesse evento agora, nessa primeira edição, vai ter bons frutos, vai colher bons frutos, porque eu quero fazer quatro edições no ano, é um evento que vai ficar no calendário, é um evento que... Porque não é complicado você fazer só um evento e não fazer mais. Aqueles atletas precisam de eventos para divulgar o trabalho dele, os professores, os empresários precisam desse evento. E por que esse evento vai ter quatro etapas? Porque esse evento não foi uma ideia só minha. Claro, eu tenho uma ideia há muitos anos de fazer esse evento aqui no estado do Acre, mas quando eu passei essa ideia para uns amigos meus nos Estados Unidos, até mesmo o pessoal da Europa, eles se amarraram, porque eles sabem de onde eu saí, da cidade de onde eu saí, da região de onde eu saí, mas só saiu eu, né, só o bodão. Então, por que não saiu mais atleta? O que está acontecendo? Tem vários guerreiros ali, mas não saem mais lutadores. Por falta de eventos, você tem que ter eventos, você tem que poder mostrar essa turma para o mundo. Então, que forma que tem que acontecer? Fazendo eventos e mostrando esse evento para o mundo. Eu vou mostrar pelo Instagram e depois, quem sabe, não vai ser ao vivo, enfim. Mas a ideia toda é divulgar aqui para o mundo, mostrar o evento para o mundo. Os eventos, eles promovem e qualificam, né, o MMA. A ideia é essa. A ideia é essa, a ideia é essa, porque aqui no estado tem bastante atletas com potencial, nossa, gigante, imenso. Pois é, o bodão, eu lembro que a rapaziada do Kung Fu sempre tem um desempenho acima da média quando vai fazer disputas fora do estado do Acre. Mas no MMA não tem esse mesmo desempenho. É, mas aí tem um porém muito grande. A qualidade das disputas que são feitas lá, é isso? Não desmerecendo a turma do Karate, do Kung Fu ou de qualquer outro estilo. Mas o MMA é um esporte muito completo, é um esporte de alto nível. Não tem como comparar o MMA com qualquer outro esporte. Mais uma vez, com todo respeito a todas as artes marciais, mas todo mundo sabe disso. O MMA é o topo. Então, para chegar e fazer uma luta de MMA e você ser campeão europeu ou ser campeão brasileiro, você tem que passar por um treino muito forte, você tem que passar por treinadores prontos para aquilo, o cara que viveu aquilo, os professores que viveram aquele esporte. Não é só você chegar e chegar lá e vai ser campeão sul-americano, como tem vários, né? Nos outros esportes é até mais tranquilo. Digamos que é mais tranquilo, também não é nada fácil, é luta. Mas o MMA é o topo de tudo, não tem como comparar com nenhum outro esporte. Você hoje está morando fora do Brasil. O que o Acre precisa fazer urgentemente, além dessa questão da promoção dos eventos e tudo? O que é a participação do poder público e das empresas? O que é que precisa acontecer para dar uma promovida em esportes como o MMA? O que você vê lá que não vê aqui? É, eu acredito que a gente primeiro tem que olhar com carinho, né? Olhar com carinho para o esporte, olhar com carinho para o MMA. E eu sou um cara de copiar. Por que não copiar os países que dão certo? Por que não copiar os Estados Unidos que dão certo no MMA? Por que não copiar a Europa que dá certo com o MMA? E puxar para a nossa realidade. Claro, estamos falando de Brasil, estamos falando de região norte, falando de Acre. Mas dá para puxar alguma coisa para a nossa realidade. E é isso que eu estou tentando fazer. Mas sozinho é bem complicado de fazer. É bem complicado de realizar. Bom, já que você está falando sozinho, é complicado de fazer. Para encerrar a nossa conversa, se eu sou um empresário e estou assistindo você agora no Gazeta Entrevista, como é que eu faço para poder colaborar com o evento que vai acontecer no dia 7 de fevereiro? A gente tem cota de patrocínio, tipo, tem telefone para contato, a gente vai deixar telefone para o contato. É 021-8332-2343, você pode entrar em contato com esse telefone, que você vai encontrar pessoas para falar sobre o evento e tudo. Você pode repetir? 021-8332-2343. E o DDD é 021? 021... Não, é 068. 068 daqui mesmo, então. Bom, então só repetindo, Bodão, o Acre vai sediar um evento internacional de MMA no dia 7 de fevereiro, é isso? Isso, no Maison. No Maison Borges, às 7 horas da noite, é isso? Às 7 horas da noite. Então está todo mundo convidado. Quem for, cara, vai gostar demais, porque vai ter as melhores lutas, vai ter os melhores lutadores. Lutas internacionais, ex-UFC, o cara que você viu lutando lá no UFC vai ver lutando aqui no Acre, então isso é muito bom. Nem eu vou perder. Então você está convidado. Obrigado pela sua participação. O Gazeta Entrevista volta na próxima semana. Lembrando que esse terceiro bloco é um oferecimento da Verágua, a água mineral dos acrianos. Até semana que vem. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri